Uma vasilha de plástico com tampa e furos até o meio das laterais para permitir a entrada de ar, serragem e matéria orgânica. Na prática, isso é o que você precisa para montar uma composteira em casa. Uma ação simples que pode fazer muita diferença para o meio ambiente. Para começar a montagem, primeiro vem a serragem. Além dela, podem ser usadas folhas secas e sobras de poda. Depois, os restos vegetais e mais serragem. Abner é biólogo e explica que o ideal é manter uma proporção de três partes de matéria seca para uma parte de matéria úmida. Também é preciso prestar atenção no tipo de matéria orgânica que vai para a composteira. Importante nunca colocar vegetais cozidos, restos de arroz, feijão, essas coisas. O que foi tempero, não colocar principalmente sal. O sal faz mal para as plantas, o sódio é tóxico para as plantas. Evitar carnes, restos animais. Evitar o excesso de vegetais cítricos, excesso de limão, laranja. Pode ser até colocado, mas em pequenas quantidades. Depois de montada, ela deve ser mantida em um local abrigado da chuva. E o material deve ficar em repouso por pelo menos 15 dias. A gente sempre precisa revolver de 15 em 15 dias. A primeira, principalmente, demora um pouco mais, uns 15 dias. Mas em seguida, sempre se puder fazer em menos tempo, em uma semana, para entrar o ar nesse composto e a decomposição acontecer aeróbicamente. Porque uma das coisas que causa o mau cheiro é a decomposição anaeróbica. As bactérias anaeróbicas que não utilizam oxigênio começam a proliferar em grande quantidade e fazer essa decomposição e liberar esses gases que têm o mau cheiro. Então é sempre bom revolver para entrar o ar e acontecer toda a decomposição de forma aeróbica. Após sofrer decomposição, o material fica assim, com uma cor escura. Ele é peneirado e então pode ser utilizado como adubo em cultivos de pequena ou de grande escala. Diminui a geração de resíduos e contribui com as plantas. Bruno é o responsável por esta horta orgânica e só utiliza esse tipo de adubo. É um composto orgânico, assim, então a planta tem mais tempo de se desenvolver, ela vai ter um sabor mais agradável e ela é menos suscetível a pragas. Além de tudo, é questão sustentável mesmo, né? Se essa matéria orgânica não tivesse vindo aqui para a composteira, provavelmente ela iria para um aterro sanitário. Por dia, a cidade de Bauru produz 300 toneladas de lixo e 37% desse volume é de matéria orgânica. Um problema que a cidade vai precisar enfrentar. Hoje, não há nenhuma cooperativa ou empresa privada que faça compostagem em larga escala. Um dos motivos que levaram o aterro sanitário da cidade ao esgotamento no início deste ano. Por enquanto, o lixo da cidade vai para Piratininga. Mas há a previsão de que ele retorne para Bauru com a construção de um novo aterro. Para ter uma vida útil maior, seria fundamental incentivar a compostagem. Para este professor do Departamento de Ciências Biológicas da Unesp, o entrave é financeiro. O grande gargalo, a grande dificuldade está na viabilidade econômica. De eu ter todo um custo de recolhimento deste material nos geradores, né? Tenho um equipamento com investimento relativamente alto, né? Em áreas cobertas. Então, eu tenho um investimento razoável, né? E o gargalo está na remuneração desse produto. Outro ponto fundamental para a mudança de hábitos quanto à destinação do lixo da cidade é a educação ambiental. Se o cidadão não tiver sensibilizado da importância dessa separação, dessa segregação na sua residência em reciclável seco, que ele estará colaborando com as cooperativas de trabalho, né? Que temos três em Bauru. E esse material orgânico, estar limpo, não estar impregnado com tampas de garrafa, com latinhas, com papel higiênico, com fralda descartável, ou seja, com materiais que não são passíveis de compostagem, né? A tecnologia não vai resolver esse problema. Uma realidade que, segundo o Aloysio, pode ser observada em outros municípios brasileiros. A compostagem ainda é incipiente no Brasil, né? Ela está começando agora a começar a ter uma visão um pouco mais comercial. Então é necessário estimular parcerias para tentar viabilizar financeiramente o processo.